Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar aqui a sexta etapa, o sexto episódio do modo carreira com o nosso piloto Dan Barbosa e eu acredito aqui pela imagem que seja Monza, tá? Na Itália. Bom, a gente lidera aí o campeonato em torno de 50 pontos na frente do segundo colocado, que se eu não me engano agora é o Verschard e nós vamos aqui tentar manter essa liderança, porém eu já vi aqui que na corrida sprint tem previsão, pode ser que tenha previsão de chuva tem sol entre as nuvens ali com possibilidade de chuva, então vamos esperar se a chuva se confirma. Antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, também ativa as notificações aí no sininho que ajuda o canal a chegar em mais pessoas que gostam desse conteúdo e também a você receber a notificação sempre que a gente lançar aqui um vídeo novo. Então, sem mais delongas, vamos à classificação, né, pra ver em que posição a gente consegue largar tanto na corrida sprint quanto na corrida principal. Vamos lá! Tchau! 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 Simba não! 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 Vamos tentar encontrar aqui o melhor traçado, é um equilíbrio aqui na corrida, né? Tem um bom vítima e o Porsche mede e volta mais rápido de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. principal. Boa largada, a gente consegue novamente largar bem. Largou mal, perdeu posição inclusive pro Rinas. Então a gente largou bem, mas ele largou mal. Perdeu posição pro Rinas. Isso é bom pra gente. Nove décimos aí. Boa galera, a gente consegue abrir uma boa vantagem. Pela coisa de sprint a gente viu, né? Que a gente... Aqui em Imola veio muito bem. Que a gente pode... Que a gente consegue aí abrir uma boa vantagem pra eles. Pra não fazer uma corrida tão tensa quanto tem sido as últimas. Não passar sufoco como tem sido nas últimas corridas. Então... Já abriu 2.2 ali. Tomou mal essa curva. Tchau. 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 Dois segundos agora. Beleza, dois e meio. Boa galera, excelente corrida até agora. A gente faz de novo a melhor volta. O DRS ativado agora, mas a gente está longe da zona do DRS deles. Acho que isso vai dar uma boa vantagem. Começamos a curva. Só uma vantagem que a gente tinha ganhado, a gente perde ali. Cuidado nessa retomada de curva. Não precisa estacionar bem. A gente não precisa correr esse risco, né? Já com a cabeça agora, a gente está adicionando um bom hit para a gente confirmar essa vitória. ... Vamos lá. Olha o primeiro setor ali, porém o Vips e o William estão brigando entre si, então isso é bom para a gente tentar abrir mais tempo aqui em relação a eles. São quase 4 segundos, agora 3 e meio. Vamos lá. Vamos abrir a quinta volta, chegando na metade da corrida. Vamos lá. 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 de novo, 4.6 segundos aí do Vips. Tá, tem uma saída ali. A gente consegue ali para o primeiro melhor setor. Abri aí, praticamente, 5 segundos. Melhor segundo setor também, 5.8 agora quase. Boa galera, melhor volta novamente. Não fizemos o melhor terceiro setor, mas de novo, melhor volta. Quase 6 segundos aí para o Vips. Vai, saída ali de traseira, quase que a gente move. De novo ali, provavelmente os pneus começam a sofrer agora. Eu tenho 34% de consumo de pneus. Então, realmente, eu queria começar a sofrer um pouco mais agora. Agora é hora da gente administrar esse resultado. A gente tem uma boa vantagem em relação ao Vips. Acho que agora é a hora da gente começar a administrar o resultado para confirmar essa vitória. Legal que, bom, dos 5 ali, nenhum é adversário muito próximo da gente no campeonato. Seria o Vechor, o Hauger, o Darwalla. Acho que o Porcher também, né? Acho que o mais próximo aí dessa lista, aquela gente, é o Ayuaza. Acho que é coisa de sexto colocado. Então, a gente vai conseguir abrir uma boa vantagem se a gente conseguir confirmar essa vitória aqui. Cuidado com a aderência agora nesse final. Vamos abrir a penúltima volta 6.3 no Bips 6.3 no Bips 6.5 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 no Bips 7.5 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 no Bips o mundo aí já em ritmo reduzido e também tá três segundos ainda o William então ele também não tá precisando forçar mais a gente contorna a última curva vem para a reta principal para conquistar a vitória também na corrida principal e concretiza isso aí galera final de semana praticamente perfeito para a gente só faltou realmente a polia para a gente conseguir aí mais dois pontos porém largamos em nono na corrida sprint conseguimos buscar a vitória aqui a tarefa foi mais fácil né a gente largou do segundo já largamos ali na frente do vip se largou muito mal perdeu a segunda a primeira para a gente e a segunda colocação para o Willian depois ele conseguiu recuperar e com isso a gente conseguiu ir abrindo distância né todos o mesmo chassi o vencedor se saiu melhor na corrida sprint a gente já viu que a gente tinha ritmo para poder fazer esse resultado um pouco mais tranquilo para ele pelo jeito a gente vem para o pódio novamente no lugar mais alto e tem muita gente no paddock satisfeita com o resultado bandeira do Brasil lugar mais alto do pódio mais uma vez a gente vai aí chegando ao meio da temporada né da Fórmula 2 caminhando bem aí para para o possível título né da na categoria e praticamente aí carimbando nossa força forte na Fórmula 1 pode dizer padrão e foi isso galera vencemos também a corrida principal vencemos a coisa sprint nossa primeira vitória em corrida sprint né no ano só veio aí somente na sexta etapa a gente não tinha conseguido terminar em primeiro na corrida sprint né acho que nossa melhor melhor posição acho que foi em segundo ou terceiro né e finalmente a gente teve uma corrida um pouco mais tranquila né sempre com emoção sempre com dificuldade né às vezes a gente mesmo fazendo pole chegava na corrida principal e era difícil impor ritmo e aqui finalmente a gente conseguiu e conseguiu fazer uma corrida mais tranquila é comentem aí se vocês preferem a corrida onde a gente encontra mais dificuldade ou se vocês preferem uma corrida mais tranquila como foi essa é vamos ver aqui o resultado da corrida a gente chegou em primeiro conseguimos também a melhor volta 26 pontos para gente é o vips em segundo com 18 Carla Williams ganhou 15 aí o asa 12 a nova laque 10 o ver chora aí que é um dos que disputa o contrato com a gente conseguiu oito pontos chegando em sexto o enzo chegou em sétimo caiu uma posição eu seis pontos o enzo é quase toda a corrida a gente vê ele perdendo uma posição né é é meio que padrão já do enzo largar numa boa posição e acabar terminando uma posição antes mas consegue aí seis pontos o rauber que é outro que disputa o campeonato com a gente quatro pontos é chegando em oitavo armstrong e nono com dois pontos e o porcher é chegando em décimo aí é com um ponto até aqui pontuou daqui para baixo não pontua mais ruggs é um primeiro cordel é um segundo nissan é um terceiro veste é um quarto do ano décimo quinto tatiana caldeirão um décimo sexto dar o vala décimo sétimo sargenti décimo oitavo felipe drogovic novamente um um péssimo final de semana aí para o brasileiro né chegando em décimo nono é estranho porque é essa temporada 2022 a gente está em 2023 então já sabe que ele foi campeão e acho que o jogo poderia ter potencializado mais o felipe drogovic aí é no jogo né a ele ser ali um dos favoritos a títulos ou em toda a temporada que você jogasse da fórmula 2 então decepcionante é nesse sentido a temporada do drogovic lá em alça em vigésimo sato já no primeiro e o nosso parceiro é bochung novamente no final do grid é em vigésimo segundo lembrando que aqui é apesar do bochunga tá sempre aqui no final a gente lembra que já se os carros são todos iguais né já sei tudo mais então não tem isso não quer dizer que a gente é o pior carro do grid todos os carros são iguais é aí o piloto que tem ali o melhor acerto e consegue tirar proveito do carro né e o bochung tá vindo aí ele ainda não acho que ele não pontua ainda no campeonato então não tem um bom companheiro de equipe para nos ajudar na também na briga de construtores né vamos ver então como que ficou é a classificação do campeonato depois desse resultado a gente chega a 155 pontos abre 81 pontos aí do vishore com 74 é o hauger tem 69 pontos 86 pontos de distância até o porcher tem 67 aí o asa 67 darúvula 59 cordel 53 o enzo é o oitavo com 49 pontos com 49 pontos o williams em nono com 44 vips é o décimo com 42 o dohan décimo primeiro com 26 o sato é décimo segundo com 25 novalac com 25 a décimo terceiro o lauson em décimo quarto é tem 18 pontos felipe drogovic tem 17 pontos é o décimo quinto armstrong 17 pontos décimo sexto ruggs décimo sexto também o desculpa 16 pontos décimo sétimo 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 oitavo com 15 décimo ano aí para o nissani também com 15 o frederick vesti em vigésimo com 9 tatiana caldeirão conseguiu dois pontos no campeonato ela é vigésima primeira o nosso parceiro bochung é o único a não pontuar no campeonato é bom pessoal então é isso a gente vai liderando aí com certa folga é espero que a gente consiga se manter as conseguindo bons resultados aí nos finais de semana né e na liderança do campeonato geral para a gente conseguir chegar aí ao título da fórmula 2 e carimbar o nosso passaporte para a fórmula 1 que é o principal é o objetivo eu espero que vocês tenham gostado desse episódio dessa etapa né foi muito mais tranquilo para gente mas espero que vocês tenham gostado deixe seu like no vídeo deixa um comentário também seja ele positivo ou seja uma crítica aí construtiva sobre o vídeo ou sobre pilotagem enfim a gente sempre vai estar utilizando isso para melhorar os nossos conteúdos e também a pilotagem essa foi a sexta etapa do campeonato mundial de pilotos de fórmula 2 o nosso modo carreira com o piloto da barbosa pela campus e a gente se vê na próxima etapa fui e e e e e e e